Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vocês já conhecem que meu canal é sem enrolação direto no assunto, mas eu tenho que passar a informação antes para vocês aqui. O primeiro é se inscreva no canal e deixa o like para enganjar o vídeo aqui, mostrar para mais gente, o YouTube, indicar para mais gente esse vídeo, para mais pessoas. E a segunda é, depois que você mudar a data de vencimento da sua fatura do Banco Inter, o próximo mês ainda vai vir com a data antiga para você pagar. Depois do próximo mês que vai vir a data nova, ok? Sempre pula um mês depois desse mês que vem a data nova, ok? Então vamos lá, já estou aqui no lugar do aplicativo do Banco Inter. Caso você não tenha opção de cartão aqui no início, você vai dar um toque nessa setinha aqui. Dando um toque nessa seta vai aparecer todas as funções do aplicativo, aí você vai na opção de cartões. Após, venham em configurações. Próximo passo, alterar dia de vencimento. Observação, escolha uma data dentre as disponíveis aí para você, tá? Nem sempre vai aparecer para vocês essas datas aqui não, tá? Para mim apareceu porque eu tenho uma data aí, eu tenho um dia de vencimento específico que eu escolhi quando eu abri minha conta e pedi meu cartão. Então vai aparecer outras para vocês aí dependendo do dia do seu vencimento, certo? Aí você escolhe uma, eu vou colocar aqui dia 25 e aperta alterar. Depois que você escolhe a data, aparece essa mensagem aí, ó. Após essa alteração, você só poderá mudar a data de vencimento novamente depois de seis meses. Quer continuar? Aí você só confirma, só continua. E é isso, pessoal. Data alterada com sucesso. O passo a passo é só esse, não pede confirmação de senha nem nada, somente apertando ali as opções disponíveis ali, certo? Então o vídeo é esse, espero que tenham gostado. Deixa o like, não esqueça de comentar, comenta qualquer coisa, pessoal. Coloca aí a cidade onde você mora, como você conhecer o meu canal, tá? E é isso daí, beleza? Vou ficando por aqui, abraço, fiquem com Deus e fui!